Gente, eu quero falar com você que é técnico e tem medo de mexer com geladeira Frost Free e para você que está procurando uma oportunidade de ganhar um dinheiro nesse momento tão difícil do Brasil. O maior medo de todos os técnicos brasileiros, o maior medo deles é enfrentar uma geladeira Frost Free, a identificar. Mas quando você aprende o mecanismo da geladeira Frost Free, se torna tão fácil, se torna tão simples. 80% do lucro da minha empresa é de geladeira Frost Free, gente. E uma coisa que você tem que entender, você não tem uma profissão hoje. Você talvez já é registrado, trabalha para os outros, ou trabalha de autônomo. Ou você quer uma profissão nova, que não falta serviço. 99% das casas hoje tem geladeira, tem um refrigerador. Então, gente, se você quer aprender uma profissão do absoluto zero, independente se você não sabe nada, ou se você sabe e quer aprender mais, gente...